Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver No céu, no ar, que um dia eu te dei Comigo assim, vai lá! Com a mãozinha, bora! Gosto de fechar os olhos, fugir do tempo de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis Sei que não há no mundo quem possa lhe dizer Que não é tua a lua que eu te dei Pra brilhar por onde você for Me queira bem, turma bem, meu amor Pra brilhar por onde você for Me queira bem, turma bem, meu amor Valeu! Tchau! 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 Tchau!